Olá, meus amigos e minhas amigas do Lula na Veia. Com muita alegria que venho até vocês para trazer o meu abraço e dizer que é uma grande alegria participar desse instrumento tão importante de comunicação. Devemos ocupar todas as redes sociais, com isso as nossas mensagens vão chegando a todos os cantos do Brasil. Em 2022 teremos uma das mais importantes eleições da nossa história. As redes sociais terão um papel fundamental na retomada do poder pelo setor e do campo progressista para fazer o bem sem olhar a quem? Fazer o bem à humanidade. Precisamos, assim, eleger deputados, senadores, governadores e o presidente da república, que a gente eleja um time que tenha compromisso com as causas do povo brasileiro. Hoje temos o ex-presidente Lula como o maior líder desse país. Estamos no Congresso Nacional fazendo o bom combate. O momento é difícil, mas após o inverno sempre vem a primeira. A estação das flores, onde elas voltam a desabrochar e trazem vida para a nossa gente. E um grande abraço para todos e todas. Boa luta e contem sempre com esse senador. Vida longa às redes sociais. Lula na veia. Vida longa às redes sociais. Vida longa às redes sociais. Vida longa às redes sociais. Vida longa às redes sociais.